Deixa eu voltar a falar sobre a situação de Suarana, porque cerca de mil alunos ficaram sem aulas, né? Após o ônibus ser queimado no bairro, né? Aqui em Salvador. E os transtornos não param por aí, não. As chamas atingiram a fiação e afetaram também a energia lá da região, do trecho da avenida. A reportagem é de Lorena Dias, depois eu vou ao vivo pra lá, pra Larissa atualizar toda a informação pra gente. Reportagem no ar, depois vivo direto de Suarana. Ônibus destruído, fiação queimada e população prejudicada. Esse foi o cenário no bairro de Suarana Nova, no início da manhã desta sexta-feira. Segundo testemunhas, esse coletivo que fazia a linha Suarana Engenho Velho de Brotas, passava pela avenida Ulisses Guimarães, quando foi interceptado por suspeitos que incendiaram o veículo. Ninguém ficou ferido, mas as chamas acabaram atingindo a fiação e deixando a região sem energia. Segundo a Secretaria de Mobilidade, este é o terceiro ônibus incendiado aqui na capital baiana em 2023. Todos os casos foram registrados aqui no bairro de Suarana. Segundo o levantamento da CEMOB, houve um aumento no primeiro semestre deste ano de ocorrências de vandalismo a coletivos aqui na capital baiana. Um aumento de 35% em comparação ao mesmo período do ano passado. Antes do veículo ser removido do local, a nossa equipe flagrou homens retirando material de cobre, tanto do coletivo quanto da fiação exposta. O fim de linha foi modificado para o cabe e, por causa disso, muitas pessoas precisaram fazer parte do deslocamento a pé. Não passa nada aí até agora. Ele está indo lá para o cabe, que vai para a Dorival Caimba. Passou amarelinho só. O ônibus normal do grande ainda não passou? O grande não. E aí o amarelinho vai servir para o senhor? Para mim serve que eu vou para o Apervilha. Hoje a gente sai dentro do Novo Horizonte até aqui. O fim de linha do Novo Horizonte até aqui. E aí tem que ir até o cabe? Até o cabe. Para pegar aonde? Atrasou quanto sua vida hoje? Uma hora de relógio. Meu Deus. Para você também atrasou, amiga? Ainda não. Estou no horário. Ainda está dentro do horário. Mas quando você saiu de casa, você já sabia que estava essa situação hoje? Já. Estou assistindo. Está muito engarrafado para a gente viajar, né? Não tem que perder o horário do médico. Por causa dessa situação? É exato. É isso mesmo. E ele não pode sair sozinho, não? É operado. Operado. As duas vistas. E aí teve que andar hoje para conseguir pegar o transporte. Mas é. E ainda assim vai chegar atrasado? Vai chegar atrasado, né? Em entrevista para o Bom Dia, Bahia, o secretário de Mobilidade falou sobre a previsão para que a situação do transporte seja normalizada em Sussuarana. A gente aguarda aí um posicionamento da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Militar, dando garantia realmente à segurança da população. Por causa da insegurança, quase mil estudantes de escolas, tanto estaduais quanto municipais, tiveram as aulas suspensas no bairro. Mais uma vez a população de Sussuarana é prejudicada, né? Moradores, comerciantes, enfim, alunos, professores. Deixa eu voltar com Larissa Baracho agora, que ela tem mais informações sobre isso, sobre a situação lá de Sussuarana. Larissa, mais uma vez com você. Atualiza para a gente então a situação, Larissa. Exatamente, Cazé, você que nos acompanha, muito bom dia. A gente volta falando sobre este assunto. Estávamos ali na região da Avenida Ulisses Guimarães, percebemos que após a retirada do ônibus, que aconteceu por volta de 10h20, 10h25 da manhã, agora os profissionais ali da Neo Energia Coelba estão fazendo o reparo, porque por conta do incêndio, né, atingiu a parte ali da fiação elétrica e o local ficou parcialmente sem energia. Mas a gente percebe que o comércio está funcionando, muitas pessoas circulando ali na região. Vimos viaturas da 48ª Companhia Independente de Polícia Militar acompanhando tudo o que está acontecendo e muito congestionamento. Mas quem vai trazer mais informações, detalhes sobre este caso, como é que vai ficar a questão da segurança na região, se vai acontecer um reforço, é o Coronel Sérgio Simões, que é comandante do Comando de Policiamento Regional Central. Comandante, muito obrigada pela entrevista, por conversar com a gente. A gente percebeu que hoje de manhã os moradores de Sussuarana acordaram com esta situação. Não é a primeira vez. A CEMOB já informou que só este ano três ônibus foram incendiados aqui na região de Sussuarana. Então, o que foi que aconteceu? Traz mais detalhes para quem está acompanhando o QVP. Muito bom dia. Bom, bom dia. Nós, assim que soubemos da ocorrência, houve o deslocamento das guarnições da 48ª CIPM até o local. Então, logo chegaram, adotaram as medidas preliminares de chamamento do Corpo de Bombeiros e da Transalvador para isolamento do local. E começamos a obter as informações preliminares do ocorrido. Até o momento, para nós, uma ação pontual, onde dois homens embarcados em um veículo, eles interceptaram o coletivo. Mandaram os passageiros descerem e atearam fogo no veículo. Não houve arrastão nem roubo aos passageiros. Isso foi constatado lá no local pelas nossas guarnições. Então, agora nós estamos iniciando a fase investigativa. A Polícia Civil também vai dar todo esse apoio para que descobramos quem foram os autores desse ato criminoso. Até porque, né, Coronel, com essa questão, conversei com alguns moradores ali e eles falaram, olha, a gente fica inseguro com essa situação. Então, vai acontecer um reforço? Como é que vai ficar o policiamento ali na região de Sussuarana? Bom, a Polícia Militar já realiza o policiamento diuturnamente, não só na área de Sussuarana, mas em toda a região central de Salvador. E nós vamos manter esse policiamento diuturno e vamos intensificar ainda mais na região de Sussuarana para evitar qualquer outro efeito colateral relativo a essa ocorrência. Percebemos informações também, desculpa, Coronel, sobre o apedrejamento de um ônibus do transporte complementar, um amarelinho. Procede também isso? Aconteceu? Teria sido após o incêndio deste veículo, do ônibus? Não, não procede. Foi logo no momento em que estava ocorrendo a situação lá do ônibus que foi incendiado. Na verdade, foi um acidente de trânsito que envolveu um veículo e um micro-ônibus coletivo do transporte auxiliar. Esse veículo, o condutor do veículo, em discussão com o motorista, desceu do veículo e atirou uma pedra no micro-ônibus. E aí causou toda essa situação, mas não procede um apedrejamento com a ação conexa com o que ocorreu com o veículo incendiado. E não aconteceu também um arrastão porque surgiu as informações que teriam acontecido no arrastão após a interceptação ali. Então isso não aconteceu. Agora a polícia e a Polícia Civil também estão investigando quem seriam os autores deste crime. Isso, justamente. Não houve arrastão, não houve roubo a nenhum passageiro. O que houve é esse ato criminoso de ateamento de fogo ao coletivo, que nós vamos aí investigar e chegar aos autores. Enquanto isso, a Polícia Militar permanece intensificando uma recomendação do Secretário de Segurança Pública e do Comando-Geral da Corporação, com apoio das unidades nossas, Bepatão, Batalhão de Choque, Esquadrão Águia, que estarão presentes nessa região durante esses dias, para que evitemos qualquer mudança e qualquer efeito colateral. Comandante, muito obrigada pela entrevista. É isso, né? E a gente espera que volte essa sensação de tranquilidade aqui no bairro de Sussuarana, que eles possam ter um final de semana tranquilo, porque a gente percebe que não foi a primeira vez que isso aconteceu. Então os moradores realmente ficam com medo, mas a polícia está trabalhando, está reforçando o policiamento. Eu volto com você aí no estúdio, Cazé. Muito obrigado, Larissa. Obrigado ao Coronel. É triste ver essa situação. Olha, minha gente, o negócio é o seguinte. Mais uma vez, a criminalidade afeta não só os moradores e os comerciantes de um bairro da cidade, mas também a educação. É triste e lamentável ver que, por causa da ação de bandidos, crianças e adolescentes são expulsos das salas de aula, como Larissa Barache e Lorena Dias mostraram. Quase mil alunos não podem ir às escolas porque as unidades de ensino ficaram fechadas. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana de Salvador, você viu, este ano três ônibus já foram incendiados na capital. E detalhe, né? Todos no mesmo local, bairro de Sussuarana. É urgente que o governo do estado, através das autoridades responsáveis pela segurança pública, adote providências. Estudos que venham a reduzir o impacto que a violência vem causando entre nós. Não podemos nos acostumar com essa situação. A gente vive em uma cidade linda, turística, que recebe visitantes de todo mundo, que se encantam com a energia do povo, com o nosso carnaval, nossas festas, mas assim, do jeito que está, fica difícil curtir a cidade. Não dá para comemorar. Temos que ter mais segurança. Não só em Sussuarana, em vários bairros. Agora, Sussuarana chama atenção, eu fico me perguntando, por que Sussuarana? O que está acontecendo em Sussuarana, onde três ônibus já foram incendiados só este ano, prejudicando, repito, moradores, comerciantes e estudantes do local também. Tá bom?